E hoje estou aqui, passando adiante, cantando minha história, pra quem gosta de funk Muito obrigado, atenção de todos vocês, o resto dessa história, venho cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho, eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peito, as cigarras diz do preconceito, quem não é médio pede, quem é, ganha meu respeito Quem é funqueiro compartilha, quem é funqueiro e gosta de mim se da leste, puxa, e assim quer Otávio Art Designer Faça comigo, banheir, liês Faça também, a sua caricatura Com ótimo preço Mirx Vídeos, banheir animado, caricatura digital Faça seu orçamento, número 11995434281 Obrigado E aí Ficou Espera Ficou Ficou E aí Ficou 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 Clear capital Ficou 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 Obrigado.